A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nem imagino. Não sei, não. Bom, você não está de bengala nessa foto. Sofri um acidente escalando. Onde? Aqui? Tentando pular a grade. Que bobagem. Por que ninguém pode deixar a cidade? Só tem um jeito. É a minha última refeição. Não vai acontecer nada com você. Eu já li isso aqui umas dez vezes. Até esqueci do quanto eu esqueci. Quer me contar do que se lembra? O ano era 2001. Eu estava em Los Angeles para uma conferência. Eu dei uma descida para tomar um drink dentro de um bar. Comecei a conversar com uma morena chamada Denise. A gente se deu muito bem. E aí... Depois de uns cinco drinks... Eu a convidei para ir para o meu quarto de hotel... Para curtir o fim de noite. Eu ainda era casado na época. Eu gostaria de dizer que foi um... Lance temporário... Num momento de fraqueza. Um erro que eu nunca tinha cometido... Mas seria mentira. Enfim, nós... Entramos no quarto. E aí eu apaguei. Depois disso, eu acordei num quarto de hotel. Mas não era o mesmo hotel. E aquela morena do bar... Ainda estava ali. Mas ela estava mais velha. E o nome não era Denise. O nome dela era Pam.